O que leva uma pessoa a fazer isso? Praticamente entrar na frente do caminho. Amigos e amigas do canal Portal Rodoviário, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, a famosa quebrada de asa, quebra de asa, ela voltou a ficar em evidência nos últimos dias por conta de um vídeo de um Scania Branca que se acidenta a fazer a manobra perigosa. Mas não foi só esse o caso não, apesar que esse vídeo é de 2019, esse vídeo não é atual. Agora lá no Paraná sim, um caminhoneiro, ele foi inclusive preso. Ele deu uma quebra de asa lá na BR-277, inclusive perdeu parte da carga lá e ele acabou sendo preso pela Polícia Rodoviária Federal. E aí na frente vocês vão ver uma quebra de asa realmente criminosa. Por muito pouco, o irresponsável não tirou a vida de um pai de família que vinha no sentido contrário. E muita gente que defende isso esquece das tragédias que já aconteceram. Como por exemplo, em novembro de 2018, em que um segonheiro, ao tentar realizar uma quebra de asa na BR-251, tombou e veio a óbito no local. Eu aposto que muita gente esqueceu, mas a família do caminhoneiro não esqueceu disso não. E lá na BR-101 Sul, no Espírito Santo, a Polícia Rodoviária Federal gravou pessoas praticamente forçando o caminhoneiro a dar quebra de asa. Por que forçando? Porque a pessoa entra na frente do caminhão, claro que o caminhoneiro assusta e para não bater, para não atropelar a pessoa, ele acaba dando uma guinada no volante, provocando aí uma quebra de asa. Claro que não vamos ser levianos e falar que isso só acontece porque os meninos entram na frente do caminhão. Tem gente que faz é para aparecer mesmo. E vocês vão ver relatos aí na frente de caminhoneiros que já passaram por essa situação. O que leva uma pessoa a fazer isso? Praticamente entrar na frente do caminhão. É a vontade de colocar um vídeo nas redes sociais. Motoristas que passavam por aqui ligaram para a polícia. Tem um, assim, um com seis crianças, eles estão na beirada da pista e quando vem caminhão pode estar vindo de qualquer lado. Eles se enfiam no meio para filmar o que está acontecendo e o caminhoneiro tem que jogar para outra pista, como se fosse bater em outro caminhão. O Polícia Rodoviária Federal foi ao local e flagrou o grupo. O risco era eminente. Se a gente não chega a tempo, nós tivemos a felicidade de chegar a tempo de talvez evitar uma tragédia com a morte de cinco jovens. Um garoto de oito anos, uma menina de dez e três adolescentes estavam na estrada, acompanhados por dois adultos. Todos foram para lá num carro oficial da prefeitura da cidade de Cachoeiro de Itapemirim. Quem levou o grupo dirigindo foi Márcio Marques Ferraz. Ele é motorista da prefeitura e estava na hora do trabalho. Junto com o filho Wesley Ferraz, de 23 anos, que também participava, ele foi levado para a delegacia e indiciado. Com relação ao artigo 132, está claro que é expor a vida e a saúde a perigo, direto e imediato, e também da corrupção de menores, que também pode estar presente no presente caso. O delegado também investiga se os adolescentes podem ser responsabilizados, se cometer um ato infracional. Todos os menores foram ouvidos no Conselho Tutelar. Eles têm grupos, canal no YouTube, onde eles combinam essa prática de ir para a BR para fazer essas filmagens. Pelo que eles relataram, então, não foi a primeira vez? Eles já fizeram isso outras vezes? Sim, alguns ali já são reincidentes na prática. Os celulares foram apreendidos e vão passar por uma perícia. Sobre as quebras de asa, alguns motoristas fazem de propósito. Vêm o sinal e jogam o veículo no zigue-zague. Mas muitos dizem que tomam um susto e, por isso, desviam. Desenta, tipo assim, fazendo assim para você balançar. Não tem como você assusta com isso e acaba tirando fora e voltando de novo para o lugar. E é perigoso? Bem perigoso. Por quê? Para a gente e para ele. Porque você pode tomar o caminhão, por exemplo, você pode também não ver rapidinho passar em cima e... Este caminhão estava vindo de São Paulo. O motorista conta que quase atropelou um garoto perto da Bahia. Ele entrou na frente do caminhão. Eu não dei o zigue-zague porque é produto químico. Ele balança até chegar a tombar a carreta. Eu peguei e freiei a carreta no meio da pista e quase com um automóvel bate na minha traseira ainda. Isso está muito frequente assim? Está muito frequente. A Federação dos Policiais Rodoviários lançou uma campanha pedindo para que motoristas denunciem. Como fizeram alguns, que viram a cena no Espírito Santo. Essas crianças estão entrando na pista fazendo com que os carreteiros fiquem dando quebra de asa, entendeu? É uma atitude inconsequente. É uma atitude que pode causar mortes. E nós contamos com a população para seguir nos apoiando e estamos atentos. Identificados os infratores vão ser levados à responsabilização. A Prefeitura de Cachoeira informou que foi aberto um processo administrativo disciplinar para avaliar a conduta do servidor e que ele está sujeito a sanções previstas na lei. Os indiciados, um deles é mecânico e não motorista ali da Prefeitura, mas os dois indiciados não quiseram gravar entrevista. Nós estamos muito preocupados com o risco que a quebra de asa traz aos usuários das nossas rodovias. Por isso, estamos lançando essa campanha visando combater essa manobra, que além de arriscada e imprudente, é considerada crime. Normalmente, quem a pratica está em busca de adrenalina e fama nas redes sociais. Ajude a combater a quebra de asa. E aí E aí E aí Obrigado.